Música Quero você faça panos para relaxar na água quente ou apenas dar um mergulho. Tubaco tem praias lindíssimas, cada uma com o seu próprio charme e personalidade. Boa noite, Nuno. Viva, cá e te olá, boa noite. Como é que foi explorar estas praias lindíssimas? Olha, o tempo que estive, que não foi muito, tenho pena, tive só 10 dias, mas explorei desde norte a sul. Aleguei uma scooterzinha e fiz todo o tubaco. Não fui a todos os lados onde eu queria, não fiz tudo o que eu queria, mas posso dizer que a maior parte entre o norte, sul, leste e oeste foi bom, foi bom. Foi positivo, encontrei pessoas magníficas, principalmente do interior, sabes o que é parar assim, tipo em Vila Nova de Foscoa, imaginemos, ir a uma tascazinha, conversar com eles, foi positivo. Tubaco não é só praias, mas foi positivo, sem dúvida. Sei que tiveste a oportunidade de presenciar alguma e com umas corridas de cabra. Quer explicar-nos um bocadinho o que são? Olha, é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, com tanto país que já fiz e com tanta coisa que eu já vi, mas imaginas uma cabra com uma corda ao pescoço, não é com uma coleira, é com uma corda mesmo. Então saem todos da fila da meta, com umas grades tipo corridas de cavalos, e agarra-se tudo à cabra e bomba, 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 bomba. Chegam ao final da meta, têm uma cerveja de litro à espera, bebem essa cerveja e voltam para trás. Bem, é difícil que não vejas quase ninguém a vomitar, não é? Porque aquilo, depois de correres e levares um litro de cerveja... Da próxima cerveja. ...e cerveja, ficas com aquele gás. Foi diferente, foi interessante e as pessoas adoram aquilo. Acho que faz parte da cultura local de Tobago. E realmente é algo único, com alguns turistas. Encontrei bastantes turistas a verem aquilo, porque aquilo é diferente daquilo que estamos habituados, não é? E em termos musicais, Tobago é conhecido pela Soca. Queres explicar-nos o que é que consiste este estilo musical? Olha, a Soca, para que seja de uma forma simples, prática e entendível, é música de carrinho de choque. Estás a ver aquelas músicas mais uma volta, uma corrinha, com uma fichazinha... E depois com um misto de reggae, ou seja, é alguma coisa entre música... Uma eletrónica de 1926 e talvez um pouco de música reggae jamaicana. Eles são muito influenciados pela música jamaicana. Não é desagradável, não faz o meu tipo de música, porque não tem a ver muito comigo. Mas gostei de ir lá um bar ou outro, levar com aquele som sempre muito baixinho, sabes como é que é, que nem consegues ouvir o amigo que está a 20 centímetros, aquilo é prega fundo. Os carros todos com a sua grande caixa de Dufar atrás. Mas pronto, faz parte da cultura e há que aceitar, não é? E que pontos de interesse tem o país? Olha, eu, Trinidad-Tobago, visto que me fizeste a pergunta sobre o país, Trinidad, eu não gostei. Achei muito quente, sem praias, não vale a pena. Mas Tobago é mais pequenino. Aconselho o Crowdpoint em baixo. O Crowdpoint em baixo é onde tem os melhores bengalows e as melhores praias. Depois aconselho, a meio, o Kings Bay, que é para fazer mergulho, que é muito bom. E depois o Chaletville, que é em cima a norte, noroeste. Uma vila de pescadores com lagostas a 2, 3 euros, com bengalows a 4, 5 euros. Muito barato. Muito bom. Além de ser muito bom, barato. E o que é ideal é que não encontramos muitos como nós, não há muitos turistas, percebes? E poder estar com os locais... É o sossego também. É o sossego, é a paz, é a tranquilidade e podemos, no fundo, crescer com as pessoas locais. Portanto, não tens ali uma epidemia, se assim posso chamar, de gringos e de turistas. Já em Trinidad, já tens muito mais pessoas, Estados Unidos e Europeus. Não sei porquê, porque para mim a nata da coisa está em Tobago. E para a semana, qual vai a nossa testemunha? Olha, para a semana vamos para Singapura, para aqueles arranha-céus pequeninos. Até lá, um abraço. Fiquem bem. Fiquem bem.